Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Marcos e hoje trazendo um conteúdo bacana aqui pro canal que é o teste do nosso PC Gamer, comprado lá na Terabyte. É um PC bacana, uma configuração, eu acredito que ficou bem legal caso você não viu, vou deixar nos cards aqui o link para o unboxing dele que foi feito aqui no canal o unboxing, um vídeo bem bacana, bem divertido, ok? Espero que você curta. Então, e hoje eu vim trazer aqui pra vocês o rendimento dele em alguns jogos modernos, alguns jogos mais competitivos o rendimento da minha configuração, né? Que é uma placa de vídeo aí, uma GTX 1650 que hoje tá complicadíssimo comprar placa de vídeo devido à valorização dos bitcoins, a placa subiu muito, a mineração então o valor das placas explodiu. Então essa foi a única placa que eu acho que coube no orçamento aqui do canal pra conseguir trazer essa placa aí, pra montar nosso PC e meu processador é um i5 décima geração com 16 GB de RAM essas são as informações mais importantes assim, o resto eu vou deixar na descrição aqui pra vocês verem a configuração do PC então eu acho importante trazer esse vídeo aqui pra vocês, caso você também tá nessa vibe aí de montar um PC pra algum jogo específico, algum jogo que eu vou trazer aqui você já vai saber as configurações que ele vai rodar aí, o FPS que ele vai rodar, beleza? então queria convidar você lá pra gente fazer essa análise, dar uma olhada aí nas configurações, tá rodando beleza mas antes disso eu queria agradecer aos novos inscritos aqui do canal agradecer também ao nosso vídeo aí de um unboxing do PC, acho que tá passando uns 800 views nunca imaginei que o nosso canal ia conseguir ter tanta visualização assim e queria pedir pra você que tá assistindo esse vídeo, que gosta desse conteúdo gamer inscreva no canal aí pra dar essa força aí pra gente, pra gente continuar trabalhando trazer esse conteúdo bacana pra vocês caso você estiver gostando do conteúdo, esmaga no like lá pro YouTube entender que você tá gostando do conteúdo e ele conseguir mandar esse conteúdo aí pra mais pessoas, ok? então vamos lá, vamos fazer essa análise aí, eu trouxe alguns jogos bem bacanas espero que vocês gostem, beleza? Bora! Bom galera, tô aqui no GTA V fazendo o teste com vocês tenho aqui um momento agora aí, tá usando praticamente 100% aí da placa de vídeo uma temperatura aí de 61 graus essa placa é uma placa da ASUS, né? 1650 essa temperatura aumenta bem um pouquinho então até o momento ali tá dando 66 fps por isso que a gente tá na praia aqui não tem muito carro, muitas movimentações aqui passando mais água, vamos ver lá perto da água se vai cair um pouco o fps não caiu não é, caiu, 60, 50, não vai cair tá usando praticamente aí, praticamente 9GB da minha memória RAM, né? eu tenho 16GB de RAM configuração lembrando, pessoal, eu tô fazendo a captura de tela pelo Bandcam eu acredito que deve cair um pouco o fps pelo fato de tá gravando, né? e rodando o jogo ao mesmo tempo então esse aqui é o GTA V vamos pegar o carro aqui, vamos dar uma voltinha e vou mostrar pra vocês aqui a configuração como é que tá, né? vocês dão uma olhada tá praticamente 1080p, né? a taxa de atualização tá 60 aqui por causa que é meu monitor, né? e essa é a configuração que tá na verdade a placa é 4GB de RAM tá usando 3 deixei aqui no caso recomendado, sim pelo GTA pra jogar, né? mas pode ir alterando a configuração aqui então a maioria, ó é tudo ligado né? então essa é a configuração e também queria pedir pra vocês deixar no comentário aí o que vocês querem que dá uma mudada aqui pra dar uma melhorada ah, altera tal coisa, Marcos altera, desliga a sombra lá pra nós ver como é que fica vai mandando aí que a gente vai fazendo as configurações e trazendo aí pra vocês, beleza? agora eu vou trazer aqui do jeito que tá aqui tudo ligado só pra vocês derem uma olhada lá, já caiu pra 50 FPS vamos dar uma voltinha de carro aqui galera, vale me saltar que eu não jogo muito em PC você vê como foi o primeiro PC Gamer meu eu sou especialista eu costumo jogar mais em PS4 não tenho muita habilidade em mouse e teclado ainda mas tem que aprender quer fazer conteúdo aqui pro canal tem que desenvolver essa habilidade aí então, olha pessoal 48, deu uma caidinha a gente pegou uma área aqui com mais textura você vê essa área aqui já deu uma caidinha pra 45 FPS então, tudo ali é configurável né pessoal conforme você for jogando quer jogar quer jogar uma configuração melhor aí você vai alterando e configurando aqui eu tô no GTA Online mas tá dando 44 45 FPS mas praticamente tá tudo no máximo pra quem tá acostumado o Playstation 4 Pro meu ali chega a 30 FPS esse ali mais ou menos então, esse aqui pra mim tá lindo demais pessoal, esse aqui é o GTA quero fazer um vídeo mais curto não enrolar muito nos vídeos senão vai ficar muito longo então, esse aqui é o GTA 5 essa ali no momento agora a temperatura subiu um pouco da placa ela é 71 graus então, em umas análises essa placa sobe um pouco a temperatura mesmo 44 FPS dando praticamente 9 GB de RAM então, esse é o GTA 5 vamos pro próximo jogo aí pra gente ir agilizando beleza? vamos lá pro próximo então, galera agora eu tô aqui com o The Witcher mundo aberto também como GTA um jogo bem pesado tem muita vegetação então, olha lá agora até o momento tá dando 31 FPS aí porque a configuração tá tudo no alto já vou mostrar pra vocês a placa tá com a temperatura um pouquinho alta ela é 73 graus mais ou menos dando 100% aí da placa, né a memória da placa é praticamente 1,5 GB tá usando 6 GB de RAM no meu PC, beleza? então, vamos dar uma volta aqui olha lá esse jogo de The Witcher é lindo mesmo nossa, é que jogo top, cara nossa, paisagem vamos dar uma olhadinha aqui opções configurações de vídeo galera, olha lá é praticamente tá de 80p, né é o máximo de quase segundo ilimitado deixei o sei lá a palavra service sim que fala, né desligado e você pode olhar que tá algumas coisas no alto algumas coisas no ultra a maioria tá no ultra então, é só pra vocês terem uma noção dessa configuração se eu mexer aqui diminuir alguma coisa a FPS vai aumentar bastante mas o bacana nesse jogo que é um jogo de modo história então, compensa deixar no ultra ter uma qualidade melhor no gráfico pra você jogar mais com calma né como a gente já sabe em todos os vídeos só com jogos competitivos Call of Duty Warzone CS aí sim você diminui deixa praticamente no baixo todos os tipos de gráfico textura então, bacana deixar no alto aqui, né jogo de modo história pessoal dá uma volta aqui pra vocês verem eu tô no começo do jogo na verdade eu praticamente não joguei nem os jogos ainda eu joguei bacana aqui a internet também não é tão legal demorou pra baixar esses jogos GTA do It são todos jogos pesados só acabei demorando pra trazer esse tipo de conteúdo dessa análise aqui desse canal do PC já era um sim trazido bem antes mas enfim pô, meu cavalo galera vocês olhando lá vocês podem ver que o FPS tá na casa dos 33 34 eu vou dar uma alterada ali agora vou alterar vou diminuir deixar a maioria tá no ultra vou diminuir um pouco pra ver quanto que vai a diferença vamos passar pra alto aqui lá foi tudo para o alto já subiu um pouco tava na casa dos 33 46 47 vê que uma vegetação bem bacana aqui como tá no começo do jogo não tem uma parte de ação não agora vou colocar aqui agora no médio é praticamente isso médio então galera é praticamente agora 1080p tudo no médio 64 FPS praticamente tá meio cravado 66 o ultra vai rodar ali na casa dos 34 eu acho bem bacana porque é um jogo não tão competitivo é uma história só tem umas batalhas ali ou outra então compensa tentar fazer uma configuração deixar algumas no ultra outras no médio entendeu então pessoal esse foi o The Witcher agora a gente vai pro próximo pro vídeo não ficar muito longo beleza então esse aí foi o The Witcher bora pro próximo então pessoal agora eu tô aqui na Fortnite é lembrando não manjo nada de Fortnite joga bem pouco tô começando agora a jogar Fortnite então vocês não vão ou não sou bem ruimzaço do Fortnite mas pra trazer a configuração aqui pra vocês pretendo ficar bom Fortnite ainda vai demorar mas pretendo enfim vamos sei lá ficar em algum lugar bem bacana aqui galera FPS lá 50 e 60 temperatura aí a placa 71 usando praticamente 90 quase 100% né e deixa eu só ver esse pousar aqui pra ver como é que tá lá mas acho que tá tudo no alto lembrando tá 1080p e eu tô gravando ainda beleza pessoal eu tô usando o bandcamp pra gravar esconder em algum lugar aqui pra gente pra gente mexer na configuração precisa pegar uma arma aqui primeiro né sai daqui sai daqui eu tô passando pela arma aqui ó já vou morrer pro lobo já tem uma arma vamos pegar aqui dentro tem uma arma tem uma arma nesse lobo e já vou morrer pro lobo velho caramba deixa eu gravar aqui pra você olha o maluco ali parça ali velho não sou o preto parça Obrigado. Eu não sei jogar Fortnite muito bem, só pra mostrar pra vocês aqui o gráfico, só pra vocês dar uma olhada. Vou encostar aqui no canto aqui, de comer esse pedaço aqui de carne pra recuperar a nossa vida. Então, claro, só, agora praticamente ali 70, 72, 71, variando ali 60 FPS. É um jogo competitivo, Fortnite, então vamos tentar dar uma mexida aqui. Como vocês podem ver, tá tudo no alto, não tá no épico, né? Então, vamos deixar aqui no médio, pra vocês dar uma olhada como é que vai ficar. Tudo no médio, desligado. Vamos ver, é 1080p. Vamos aplicar. É, galera, não mudou muito não, ali 70, 80, é, ficou um pouco de 70 agora. Não, não tem novo aqui ainda. Não, não tem novo aqui. O lobo chato, cara, vou tirar a minha vida aqui, agora sim, agora eu consegui acalmar, dar uma olhada lá, agora deve ter carregado lá, praticamente 99, 100 FPS, tudo no médio, estou apanhando esses lobos aqui, só por Deus, eu só estou apanhando aqui nesse jogo, mas eu vou treinar, vou ficar melhor, vocês vão ver, vou esperar esses caras aqui, e aí e aí e aí e aí e aí Acabou a munição, eu nem estava separado O cara é mais ruim que eu, não consegue me matar ainda Daí a munição demorou duas horas para me matar Mas enfim, o importante é trazer para vocês o FPS Praticamente 100, 105 Agora está aqui praticamente tudo no médio Vou colocar no épico para vocês darem uma olhada Espera aí, espera aí Vamos ver se era um épico, um alto, um épico, tudo no épico Salvar Galera, lá no épico você pode dar uma olhada Agora já caiu ali para 40, 50 FPS Estava com 100, 100 e pouco Não estava conseguindo comentar direito aqui Porque os caras estavam regaçando comigo ali Mas o cara é bem ruimzinho Demorou para ele matar Eu não me preocupei em pegar munição ali nem nada Mas enfim Só para vocês darem uma olhada lá 50 FPS agora aqui no Fortnite Então esse foi o Fortnite, galera O rapaz vai vir salvar eu aqui Mas vou acabar o vídeo por aqui Para a gente ir para o próximo, não vai demorar, beleza? Então esse foi o Fortnite, essa é a configuração aí De FPS Espero que vocês tenham curtido, gostado Se é que muda alguma coisa Comenta lá embaixo, a gente vai fazendo mais vídeo, beleza? Salvou eu aqui, mas vou acabar o vídeo por aqui Vamos para o próximo Galera, estamos carregando aqui agora o Resident Evil 3 Vou fazer um teste com vocês Resident Evil já é um jogo bacana, né? É um jogo mais assim que você requer gráficos melhores Não é um jogo competitivo, né? Então provavelmente, olha lá, 38 FPS Deve estar tudo no alto Vamos ver como é que está, né? Lembrando, isso aqui é uma demo, tá? A demo do Resident Evil 3 O canal está sem grana, não deu para comprar por enquanto ainda Mas a gente vai tentar adquirir o Resident Evil 3 O Resident Evil 3 O 2 também é bem bacana Mas aqui é mais a demo, vamos fazer o teste aí da configuração do PC A vaca está usando 100% Temperatura alta, na verdade, está bem calor aqui Tinha só uma FPS ali na casa dos 30 Vamos pular essa entrada aqui, galera Vamos dar uma olhada aqui Vamos ver como é que está aqui Praticamente aí 1080p resolução, renderização normal Qualidade cheia de 150 A gente pode ver aqui 60 Hz, né? Vamos ver como é que está lá embaixo Tudo no alto Tudo no alto Não está no máximo, né? Está no alto ali Também A gente não vai conseguir no máximo A placa é bem fraca Mas tudo no alto está bem bacana Já está dando 36 FPS Vamos passar devagar aqui Alto, alto Ligado, ligado A qualidade da sombra no alto Então eu acredito que Essa configuração que eu deixei aqui Fica bem bacana para jogar Lembrando também, pessoal De novo, mais uma vez Eu estou gravando usando o Bandcamp Então eu acredito que deve afetar um pouco O FPS aí A resolução do jogo, né? Está lá dando 47 Acredito que dá para mexer em alguma coisa Na configuração ali Mas esse jogo, como é um jogo modo história É um jogo bacana de ser Ver os gráficos, né? Do jogo, então Compensa Deixa eu ver aqui O que mais? Então a placa lá 73 graus Está calorizinho 100% dela usando 6, praticamente De RAM Ah, 47 46 é festa Está bacana É um 5, né? 5 décima geração E a GTX 16,50 É um PC que eu achei bem Custo-benefício Hoje Praticamente Investi nele Até que se for ver Não foi Pouco, né? Bem carinho Praticamente Está na casa Dos 4,800 Mais ou menos Esse PC Também comprando tudo Peças lá na terabyte Não garantia Tudo, nada Vamos sair aqui fora Agora Vamos ver a resolução gráfica Como é que vai ficar Resilução aí Quantas FPS Lá eu não tenho Mais ou menos Ah, boa Boa Boa, Valé Toma Então, olha lá 38 Parte movimentada Aqui Dá uma olhadinha Para cá A sensibilidade Está meio alta Vou dar uma mexida Depois A sensibilidade 80 É meio alta Pô, galera Vamos lá Vai, Carlos Não vai Ficou melhor Sem bala agora Nossa Vou ter que ser Uma paca Algumas horas Galera, então Aqui, olha Resident Evil 3 Essa é a configuração Que está dando agora Praticamente 33 FPS É uma parte Vou ver que tem Bastante detalhe No jogo 1080p Vamos perto do fogo ali Vamos ver se vai Cair um pouquinho Esse jogo é bem bacana Esse jogo é bem bacana Resident Evil 3 Comprar ele Se quer o demo Comprar ele Para trazer o canal Então, pessoal Então, pessoal Aqui, olha 36 FPS Tudo no alto Aí Tá, galera Aqui, Resident Evil 3 Bem bacana Praticamente tudo no alto Dando 36 FPS Jogo bacana aí De se jogar Né? Moda história Então, 36 FPS Está bacana Mas tudo pode ser alterado Ali Diminui alguma coisa Manter o FPS Um pouquinho mais alto Se vê que está dando Dificuldade Na parte de reação Então, esse aqui Vou fazer o Resident Evil 3 E passar para o próximo Para o vídeo Estar mais organizado Beleza? Vamos lá Bora ver o próximo Então, agora Estamos aqui Em Shadow of Tomb Raider Que ficou bem bacana Também Vamos ver as opções Gráficas aqui Resolução Está nessa resolução Aqui, dá um aumento Acho que é a mais alta Para é a mais alta No caso É a minha placa de vídeo Não, a gente precisa ser Assim como é Com o monitor Sim, desligado Não Vamos ver aqui Vídeo Agora vamos ver Gráfico alto Qualidade de textura Alto Ó, a maioria Tudo no alto Beleza? Tudo no alto aí Vamos ver como é Que vai ficar no jogo Agora, ok? Vamos lá ver o jogo Como é que vai ficar Ó Então, galera Já está O controlador Que é a abertura Do bruto 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 E aí 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 E aí